Olha só, indústria e moradores sofrem com o preço da energia elétrica que só vem aumentando. Acompanhe as informações aí com o repórter Matheus Dias. Um levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, a Fieto, indicou que os empresários tocantinenses mostraram satisfação com o cenário financeiro de seus negócios no segundo trimestre de 2021. De acordo com os dados levantados durante a pesquisa, a indústria começa a dar sinais de recuperação, com o aumento da atividade produtiva e o número de empregados no mês de junho. E com isso, os empresários apontaram uma satisfação com a margem de lucro operacional e a situação financeira nesse segundo trimestre. Mas essa mesma pesquisa também revelou as principais dificuldades enfrentadas pelas indústrias nesse período. A segunda delas é o alto custo com a energia elétrica. Em primeiro lugar, os empresários citaram a falta de alto custo da matéria-prima, que é um gargalo aí que vem sendo citado por cinco trimestres consecutivos. E em segundo lugar, teve destaque aí a falta de alto custo de energia, que com o período de estiagem elevou o custo da produção de energia. E os empresários começaram a sentir isso em suas indústrias. Esses gargalos, eles impedem o setor industrial a voltar o seu custo normal e a se desenvolver, gerando aí mais emprego e renda. Mas não são só as indústrias do Tocantins que sofrem dificuldades com o alto valor da energia elétrica. O preço da conta de luz compromete cada vez mais o orçamento familiar, fazendo com que os consumidores precisem encontrar um jeitinho para economizar. Tem, tem, tem vindo aumento, né? Tem. A gente tem tentado controlar aí, mas sempre vem com um aumentozinho a mais, né? A gente tem percebido uma gradativa, aumento da energia. Aumentou mais de 10 reais, né? Na verdade, quase 20 reais a minha conta de energia, porque estava vindo 87, está chegando 112. Então é um aumento que subiu, assim, praticamente absurdo, né? Esses aumentos têm comprometido a renda mensal da família? Normalmente sim, porque a gente gera uma expectativa de valores ali no mês, e quando vem a mais a gente já fica pensando, e aí a água, energia, internet, como vai fazer? A conta de luz dos brasileiros vem sendo alvo de aumentos de preços sistemáticos. Em julho, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, liberou a cobrança extra no valor da bandeira vermelha 2, que passou de 6,24 reais para 9,49 reais a cada 100 kWh consumidos. Um reajuste de 52%. Aumentou bastante. Teve um aumento, eu acredito que talvez de uns 80%, 70% a 80% no valor convencional, né? Que as famílias estavam recebendo na tarifa de luz em casa. E aí, lá na sua casa, vocês têm encontrado aí algum jeitinho brasileiro de tentar economizar na conta? É diminuir o uso dos eletrônicos, não. Diminuir o uso dos produtos que precisam de eletricidade, deixar a janela aberta, diminuir o ar-condicionado, apagar as luzes, as lâmpadas. Trocar as lâmpadas por lâmpadas que sejam mais econômicas é a melhor forma que a gente encontra de poder levar essa situação adiante. A gente faz o máximo que pode, desligar o ventilador, não deixar nada ligado na tomada durante as noites, desligar todas as lâmpadas, né? Para tentar evitar mais um gasto. A ANEL definiu no último dia 31 de julho que manterá, em agosto, a bandeira tarifária vermelha 2, o mais alto patamar de cobrança de energia elétrica. Obrigada, Matheus Dias, pelas informações. Infelizmente, né, é o nosso cotidiano aqui, a conta vem aumentando mesmo. Esperamos aí que ela dê uma baixadinha para dar um descanso por um pouquinho maior para o nosso bolso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.